Você acha que tem alguma chance de Jean voltar a jogar no Brasil eventualmente? Soube que recentemente o Bahia fez uma proposta, mas que não chegou a cobrir a proposta do Serro Portempo. E se recentemente é quando? Agora, em dezembro. Ah, foi quando a SAF chegou. Porque Paulo Pitombeiro é uma das pessoas mais importantes junto ao processo, de um modo geral, da vinda do Grupo City. E Paulo gosta muito dele, gosta muito dele. Então, houve essa conversa, mas pelo que ele me disse, eu fui passar férias com ele em Fortaleza, em dezembro, passamos quase duas semanas juntos. E agora, na viagem a São Paulo, ele repetiu essa história. E ele só não aceitou porque é bem menos do que ele ganha no Serro. A moral que Jean tem no Serro é um negócio assim que eu vi poucas vezes. Porque eu não convivi com grandes ídolos, convivi com aqueles que se revelaram aqui no Futebol da Bahia. Mas, por exemplo, você ter noção de uma moral assim, você tem que comparar a Ronaldinho Gaúcho na Espanha, Neymar na Espanha, agora Vini e Júnior. Então, não chegava, claro, a esse nível. Mas, o pessoal do Serro tem... São apaixonados por ele. Quando nós chegamos lá em São Paulo, o próprio Serro tomou todas as providências para que a gente fosse hospedado no mesmo altar do Serro, para não ficar longe dele. Entendeu? Os caras têm uma idolatria por ele enorme. E eu acho que, com o nascimento de Alice, que vem agora em maio, acho que daqui a uns, no máximo de 15 dias, Alice vai nascer, que é da segunda relação dele, do segundo relacionamento, ele teria... Já começa a se falar lá e quem defende essa tese é o maior goleiro que o Futebol do Paraguai já teve até hoje, o Chilavé. Esse cara virou... Batendo de fato também. É, é. E assim, ele é comentarista de uma televisão, que é a televisão mais forte lá do... Que é a função lá do Paraguai. E ele quer porque quer que naturalize o idião para a gente jogar, porque foi o maior goleiro que ele viu jogar na vida dele. Ele diz isso, sabe? Tem gravações aí de YouTube, essas coisas. Ele falando isso. E a pressão lá está muito grande. Ele teria que ter cinco anos de residência no Paraguai para se naturalizar pelas leis de lá. Mas com o nascimento de uma filha paraguaia, ele tem automaticamente no dia seguinte. Então, Alice vai nascer lá agora em maio. Em maio ele já passa a ter direitos, então não sei como é que vai ficar essa situação. Mas que há uma pressão grande para ele se naturalizar para disputar as eliminatórias da Copa de 2026, pelo Paraguai, existe. É, rapaz. Essa é a tese que eu defendo. Você também é favorável. Conversando com ele, em Fortaleza estávamos em 22 da família, que ele levou para lá para passar as férias. Conversando com a família, eu cheguei na minha hora de opinar. Eu acho que tem que ser naturalizado. porque eu vejo poucas chances para você aqui no Brasil. Talvez com o Edinaldo Rodrigues, suas chances, pode ter ganho um pouquinho de chances. O Edinaldo conhece ele quando ele tinha 4 a 5 anos, que o Edinaldo frequentava a minha casa lá de Braquim também. Assim, de vez em quando ele ia. Conhece ele desde pequeno. Mas eu acho que o Edinaldo não vai se meter nisso. Isso aí, eu conversando com ele. Estou falando aqui a conversa como for. Com o Jean, no caso. Com o Jeaninho. Eu acho que o Edinaldo não vai se meter nisso. Então, se você tem um sonho de disputar a Copa do Mundo, suas chances estão por aí. Está pela naturalização. E que o time vá bem e classifique. Ainda tem as eliminatórias pela frente. Sim. Você pode garantir que vai disputar a Copa do Mundo. Vai inicialmente disputar as eliminatórias. E eu acho que seria assim o grande triunfo de sua carreira disputar a Copa do Mundo, mesmo sendo pela seleção brasileira, mas ter essa oportunidade de disputar o Mundial. Jean fez um gol de falta no Bahia, né? De rebote. Ele bateu a falta, bateu na barreira, na trave, voltou para ele e deixou tudo. Eu não lembro se foi na barreira. Mas eu sei que bateu, voltou e pegou em primeira. Eu fiquei numa raiva lá. Foi para o Tuaçu o segundo. O Atlético deu de 1 a 0. Foi. Foi o primeiro gol dele como profissional. Que beleza. Logo lá contra o Bahia. É a Ledeleza. A Ledeleza contra o Bahia. Ele fez seis. Pô, foram seis gols no campeonato todo. O brasileiro de 2020... Ah, melhor que muito atacante. É porque ele batia pênalti também, né? Ele era o batedor oficial. Eu acho que a gente estava repetindo com o Jean aquilo que fizeram com o Márcio. Sim. O Márcio chegou a fazer 30 gols, porque o Márcio chegou muito mais tempo no Atlético do que o Jean. O Jean foi um semestre. Um semestre. O que foi o brasileiro de quando? 2021, se não me engano. Acho que foi. 2020 ou 2021. Foi. Entendeu? Então, assim, ele chegou a fazer seis gols. Lá no Paraguai, eu acho que ele já fez um ou dois de pênalti. E também já perdeu um pênalti. Bom, né? Mas a moral dele lá é fantástico. Nossa, eu senti... E ele é canhoto igual a Chilavé, né? É. Chilavé deve ir... Chilavé, rapaz, é o cara que mais defende. E defende com veemência mesmo lá. A naturalização dele. Entendeu? E como tu chame, até um peso grande, que é o grande título do futebol paraguaio, né? Claro. Eu acho que a coisa é por esse caminho aí. Eu acho que sim. Acho que o Bahia não cobriria o que ele ganha hoje lá no Cerro. Teria dificuldade pra isso. E nesse coração aí de avô, mas também de torcedor do Bahia... Não, eu gostaria que ele ficasse no Cerro pela oportunidade de se desfrutar uma Copa do Mundo. Não é nada contra o Bahia. Sim. Mas você gostaria de vir lendo e vestir na camisa do Bahia em algum momento? Sim, sim. Acho que pode até não ter essa oportunidade, né? Daqui pra frente, sei lá. Tchau.